Está muito calor. Os termômetros da FT, Faculdade de Tecnologia da Unicamp de Limeira, chegaram a apontar 35,3 graus na cidade, por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira, no horário de verão. Nas ruas, indicativos registraram números ainda maiores. E a população buscou sombra, água fresca e sorvete para fugir deste caloazão. É muito quente, Limeira é muito quente, está faltando chover também para nós, né? Então, graças a Deus que a gente tem esse recanto aqui, né? Ah, eu gosto, sou fascinada por sorvete. Dá uma refrescada? Ah, bastante ainda. Bastante. E é bom ver, né? A gente vem aqui ver o movimento. Aproveitando as férias, a Ípica de Limeira, localizada no Parque Cidade, estava com um gramado repleto de famílias, fazendo o piquenique, prática que combina muito com o calor. A primeira vez, a primeira vez que eu vim trazer eles, estava tudo ansioso, já faz uns dias que eu falei que eu ia trazer. Só assim, só faltou um sorvertinho, né? Mas ia derreter. Mas a gente trouxe, principalmente a água, né? Porque eles vêm correndo, a gente vier a pé. Então, o cara com sede, né? Então, a água principal. Música Música